Você de nave, ela me viu Na roda, eu tô a botãozinho Me chamando bem, tô um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cão Que eu tinha o meu Hollywood Te controla, vida vem por cima Na sequência de toma, toma, toma Te controla, vida vem por cima Na sequência de toma, toma Te controla, vida vem por cima Na sequência de toma, toma Te controla, vida vem por cima Prepara e não para Toma, toma, toma Te controla, vida vem por cima Na sequência de toma, toma Te controla, vida vem por cima Na sequência de toma, toma Ela vem por cima e toma Na sequência diz que é minha dona Quer ir pra Dubai, mas vou levar pra minha casa Quer mafo, mafo, fica chapada, ficou lomba Presentinho de Natal pra vocês Toma, toma, toma Chapada, vulcana, fala que me ama Toma, toma, toma Chapada, vulcana, fala que me ama Toma, toma, toma Tipo, Hollywood Estúdio Open Mind Te controla, vida vem por cima Na sequência de toma, toma, toma Toma, toma Se controla, vida vem por cima Na sequência de toma, toma Agua Traga, toma Toma, toma Eu te controla, vida vem por cima Na sequência de toma, toma DJ Produzões Se controla, vida vem por cima Na sequência de toma, toma E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido, envolvido Fada ou nada que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido, envolvido Que senta só pra bandido 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 Vai, 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 vai Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Atenção meninas prepara Moreninha safado Marre e brincheiroso Ela quer sentar pro vini Que é perigoso Que safado Que faz bem cheiroso Ela quer sentar pro vini Que é perigoso Senta vai, senta vai Senta bem gostoso Senta vai, senta vai Senta bem gostoso Ela quer sentar pro vini Que é perigoso Seu presente de natal chegou Bebê vai Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Guarda nada Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido Guarda nada Que senta só pra bandido 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 Vai, 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 vai Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Ela quer sentar pro vinho que é perigoso E ela quer sentar pro vinho que é perigoso Então, senta vai, senta vai, senta, senta, senta vai Senta, senta, senta vai Prepara, delícia, vem Ela quer sentar pro vinho que é perigoso Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Ela quer sentar pro vinho que é perigoso Senta vai, senta, 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 senta will Massão brasileira é o vinho, vinho, vinho Vinde, vinho, vinho, vinho... Look here Classão brasileira, canal Brate e pagode Ah, ei, ei, ei... Os menino tacou pagode dentro da mamã, contando forte Dentro da sala, bico se morde Porque os caras tá todo dia com as puta louca de barra Tá revoada, quem trouxe? Se preferir, me dê Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa pila valorizada, quem trouxe? Acho que vou me envolver Acho que agora eu tenho nada a perder Se ela me pedir homenagem, vai crer Pega essa grana pra fazer chover Olha o Favela no poder Tirando onda, noche a sombra Vem de Nogueira pra você Pega essa grana pra fazer chover Olha o Favela no poder Tirando onda, noche a sombra Vem de Nogueira pra você Momento de reflexão Vou passar visão Andar com quem vacila Tu se torna um vacilão A vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina assassina E deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada casa um argumento Caça, nique, capo, vento Vitrado em contar milhão Viciado em fazer refrão Lentes, gols, filas Rapaz, GTR fazendo os beat na hora E as do cast igual chiclete e nós cola Fico quieto, querendo, corre Não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandidas querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Vou marchar sem dó As bandidas querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes Quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Confine Let's go, baby Não queria antes Quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Versão brasileira Fui manda um salve lá no morro pros periculosos Fui resgatar aquelas bandidas que hoje é girulogo Fui de chinelo igual eu tava, eu atraquei de novo E a diferença é que meu jeito é que já tá dos novos Vai falar malvado pra falar que nós é louco Mas depois vai querer colar, fechar com os perigosos Da cabeça vai esfriar que cê tá bem nervoso Suco de maracujá pra cê tô lá no morro E ela falou cadu Divino, sou pesadão com tudu Let's go, triliga, brother, mafu Let's go, triliga, brother, mafu Uh, deixa Que ela quer curtir com os cabelo Chefe da minha quebrada inteira Que a bancada do Ian que é o talibã Pra do que maeta é muita Deixa Que ela quer curtir com os cabelo Chefe da minha quebrada inteira Que a bancada do Ian que é o talibã A viajete é eu Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Olha só, mas quem diria Moleque moche tá canto machia na jifa Já deu papo que é papo de mudar de vida Papo de hora vai subir outra carretinha Versão brasileira Vai segurando Jelvini Do nosso jeito Versão brasileira Te chamei pra vir pra minha base Bagulho, bagulho vai ser de verdade Nós vai fazer no modo arde Botar tudo, botar tudo, botar com vontade Na brisa sem fazer alarde Tropa do Vini só tem menino selvagem Ele pode ser forte sem massagem Daquelas gasta que nós não tem pia Chama ela, chama ela, chama ela Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem, 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 vem Embrasa Cê tá pro menor que tem vida de luxo Vem, 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 vem Pra tropa do bruxo Vem, 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 vem Pra tropa do bruxo Vem, vem, vem Pra tropa do bruxo Vem, 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 vem Que te chamei pra vir pra minha house Bagulho, bagulho vai ser de verdade Nós vai fazer no modo arde Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela Vem, 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 vem Cê tá pro menor que tem vida de luxo Vem, 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 pra tropa do bruxo É o Vini Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem, pra tropa do bruxo Vem, pra tropa do bruxo Vem, vem Cê tá pro menor que tem vida de luxo Vem, vem É o Vini Hoje eu tô na tropa do bruxo Sobe balançada que só tem menina astuto Ela gosta quando fica escuro Pode, pode, pode Coloca, coloca tudo Lá ele, lá ele, vai Hoje eu tô na tropa do bruxo Sobe balançada que só tem menina astuto Ela gosta quando fica escuro Vai, pode, pode, pode Coloca Coloca lá, lá ele, lá vai Oi! Chama a novinha pra tropa do bruxo Pra bola, menina, já para Coloca É o Vini Cê tá pro menor que tem vida de luxo Vem, pra tropa do bruxo Vem, vem Vem, vem Vem Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem, com medo Em praça Cê tá pro menor que tem vida de luxo Vem, pra tropa do bruxo Vem, pra tropa do bruxo Vem É o Vini Diversão brasileira É o Vini Vem, Vini U obrigada Vem do bota da compressão E o VAC Sinto bem gostoso no cano da M Prate, pacote Volta o tamanho do rabo, vem jogar de lado Vem sentar gostoso colocando a mão no carro Volta o tamanho do rabo, que eu jogo de lado Sinto bem gostoso no cano da M Volta o tamanho do rabo, vem jogar de lado Vem sentar gostoso colocando a mão no carro Versão Brasileira Vini Vídeo botadão com pressão, eu dei macetada Pique de bandida, não dispensa revoado Ela é mandraka e gosta de correr perigo Senta pra maloqueira e depois senta pra bandido Chamando atenção no baile com o tamanho desse rabo Vem sentar gostoso colocando a mão no carro Volta o tamanho do rabo, que eu jogo de lado Sinto bem gostoso no cano da M Atualizado não, outro patamar Volta o tamanho do rabo, vem jogar de lado Vem sentar gostoso colocando a mão no carro Volta o tamanho do rabo, que eu jogo de lado Vem sentar gostoso colocando a mão no carro Vem sentar gostoso colocando a mão no carro Vem sentar gostoso colocando o rabo, que eu jogo de lado Vem sentar gostoso colocando o rabo, que eu jogo de lado Vem sentar gostoso colocando o rabo, que eu jogo de lado Vem sentar gostoso colocando o rabo, que eu jogo de lado Vem sentar gostoso colocando o rabo, que eu jogo de lado Na absoluto, no gol, que eu jogo de lado A novinha tá cansada de bater o bumbum no chão A novinha tá cansada de bater o bumbum no chão Mas calma aí novinha que eu tenho uma solução Mas calma aí novinha que eu tenho uma solução Senta aí em cima de mim que é melhor e dá tesão Senta aí em cima de mim que é melhor e dá tesão Senta aí em cima de mim que é melhor e tá tesão Tá cansada de bater, de sentar e de quicar Valorize a sua raba, não senta em qualquer lugar Calma aí novinha que eu tenho a solução Senta aí em cima de mim que é melhor e tá tesão Mas calma aí novinha que eu tenho a solução Senta aí em cima de mim que é melhor e tá tesão Senta aí em cima de mim que é melhor e tá tesão A novinha tá cansada de bater o bumbum no chão A novinha tá cansada de bater o bumbum no chão Mas calma aí novinha que eu tenho a solução Mas calma aí novinha que eu tenho a solução Senta aí em cima de mim que é melhor e tá tesão Senta aí em cima de mim que é melhor e tá tesão Senta aí em cima de mim que é melhor e tá tesão Senta aí em cima de mim que é melhor e tá tesão Senta aí em cima de mim que é melhor e tá tesão Não quero saber de quem eu só quero é me quebrar Senta aí em cima de mim que é melhor e tá tesão Eu quero saber de quem eu só quero é me quebrar Senta aí em cima de mim que é melhor e tá tesão Cê tá pra descansar Pra descansar Cê tá pra descansar Cê tá pra descansar Cê tá pra descansar Cê tá pra descansar